Vamos ver aqui, qualidade, deixa eu colocar aqui, 1080, pronto. Começou, galera! Cobertura do evento digital de Monster Hunter, maio de 2021. Primeiro, novidades de Stories 2, depois, Rise. Novidades do Stories 2, inicialmente. Novidades do Ruim, mas, primeiro, veja o novo trailer. Novo trailer, galera. Estão falando dessa luz misteriosa que vem do poço, aquela luz vermelha. Parece que essa luz vermelha está acontecendo por toda parte. Provavelmente isso tem a ver com o evento que os Ratalos estão deixando... Estão saindo, né, em debandada. Agora, acredite em Ratha, e ele vai acreditar em você. Durante seu bonde, você pode dirigir seu poder para a guerra ou longe do caos. E, por último, se isso está subindo para você... Caraca, que da hora, velho! Montando bariote, velho! Olha que da hora, velho! Olha aqui, da hora, velho! Eu preciso descobrir a verdade por trás do que está causando isso. A Ruínia está chegando ao nosso mundo. Esse era o avô dele, né? Eu não vou deixar o avô dele! Nergigante, velho! Será ele? Será o Nergigante a causa de tudo isso? Ué, pessoal, eu coloquei na qualidade máxima lá, 1080. Nergigante! Você conhece ele, Naviru? Acho que é um pouco mais de detalhes da história, né, basicamente. Será que eles vão falar um pouco do PVP, como é que vai funcionar também? Vamos dar uma olhada. Como vimos no trailer, há poços que aumentam a violência dos monstros. Esses monstros de Rage Raid estão aparecendo em todo o mundo. Quanto tempo, nós já vimos a desaparecimento de Rathalops. Isso está afetando não somente os Rathalops, como os outros monstros do mundo também. Onde isso vai levar? E a força do seu bonde com o Rathalops será colocada para o teste. Nós também vimos uma jogadora chamada Avinia fazer uma apresentação com o Frostfang. Bariote, mas eles têm crescido muito. É um Frostfang Bariote? Será? O Frostfang Bariote é uma versão mais velha dele. Agora gostaríamos de tocar em algumas funções de jogo. Primeiro, nós vamos falar sobre obter os monstros, e depois sobre transferir poderes e habilidades entre monstros usando a direção de channeling. Iceborne já era Frostfang Bariote, né? O Ritual do Legado. Será novidade no Gameplay? Existem até tocas raras que parecem ocasionalmente. Nelas você pode obter ovos de monstros elusivos e outros que contêm genes difíceis. Esse lance já tinha no primeiro, né? Você entrava na caverna para roubar os ovos dos monstros. Leve um ovo para o estábulo, choque para obter um novo monstro para sua aventura. O Ritual é um ritual que permite você transferir um monstro para outro. O ritual permite você transferir o gene de um monstro para outro. Durante o ritual, você pode escolher qual monstro vai channelar o gene. Esse lance é um lance de chocar do Pokémon que uma coisa erra do outro. Será? Aí você pode combinar uma habilidade que só um Pokémon aprendia com esse lance e aí você consegue fazer outra aprender. Deve ter sido inspirado, né? A cor do gene representa o seu elemento e o padrão do gene representa o tipo de ataque. Quando você alinha três genes do mesmo tipo, você consegue um bônus. Que concede mais força ao monstro. Interessante. A cor do gene é uma habilidade que nunca teria, né? Você consegue transferir uma habilidade do Kutiku para o Lagombi e ele tem uma habilidade que nunca teria, né? Vai ser estilo Pokémon mesmo. A cor do gene é uma habilidade que pode usar as habilidades do Faded Four de Generations Monster Hunter. Durante o rito de channeling, você pode criar um monstro versátil que pode usar poder, velocidade e habilidades técnicas. A cor do gene é uma habilidade que pode usar poder. Ou você pode aumentar seu monstro versátil que não tem. Ou você pode aumentar seu monstro versátil. Ou você pode aumentar seu monstro versátil. Isso aí muito provavelmente é voltado para o PVP também, né? A transferência de genes permite você individualizar seus monstros. A transferência de genes permite você criar monstros únicos que ninguém tem. É interessante, cara. Tô curioso, viu? Dependendo esse tipo de mecânica aí, permite que você continue jogando o jogo e criando... Criando os monstros diferentes, né? Não sei se isso foi pensado um pouco também para o PVP, para dar uma longevidade para o game. Mais informações vai estar em breve, então, sejam bem-vindos. Ok, vamos ver o próximo vídeo de título para Monster Hunter Rise. Veja esse novo trailer. Fábio S始mando Mrire, que que é que... Atualização de título Já começou... Já viram lá, né? O Cometa Vermelho, né? Olha só... Quem Vstrax 율 Olha o Zinogre Alpha, mano. O bicho ficou douradão. Igual o Hajang, né? Modo Sayajin. Bloodbath. Caraca, essa luta com o Vazotraxóis. Isso é da hora no Rise, mano. Engine Nova. Olha, mano. O boss final. Aquela cena do final da batalha que a gente vê. Ah, só fala que elas vão se unir, mas não fala o que vai acontecer depois, né? Mantenha o mistério. Como vocês podem ver, a nova atualização do título de título, Monster Hunter Rise, versão 3.0, vai ser lançada em dia 27. Será que é hoje, pessoal? 27 do Japão é 27. Sempre rola essa diferença, né? Lá já é dia 27. Lá já são 11 da noite, né? Daqui a pouco é dia 27 lá. Tô muito feliz de ver que todos estão gostando do nosso jogo. Obrigado. Para ter certeza que vocês têm muito mais a fazer, eu vou mostrar alguns dos novos monstros e features da versão 3.0. Novos monstros e recursos da versão 3.0. Da hora como eles mostraram o VALSTRAX, tipo, igual uma bala no céu. Uma nova variante. É uma variante, cara. Conhecido como VALSTRAX LOME DO RUBRO. Sobrevivem em altitudes altíssimas. É muito massa, né, velho? Devemos ter certeza de dar uma nova forma e novos ataques. Então, esperamos que vocês vejam para o VALSTRAX. Devemos a ele uma nova forma e novos ataques. Espero que gostem. Que massa, mano. Tô gostando que os monstros todos estão ganhando novas formas de combate, né? Zinogre Alpha. Douradão. Modo Sayajin, né? Um novo monstro Apex Zinogre Apex Zinogre. É diferente da variante regular. E seu corpo está cobrado em louros e louros. Vai aparecer durante o Rampage. Saiajin nível 3, mano. Que doido, velho. Pixo, nervoso. Pô, mereci uma armadura, hein? Adicionaremos um novo final à história do jogo. Quais perigos aguardam quando o Ibushi e o Narwa se juntam? Finalmente, o Twain vai se encontrar. Eu não vou spoilerar nada nesta show. Então, vocês terão que jogar a nova missão em versão 3. Vocês terão que jogar para ver essa missão. Caracas, velho. Novos recursos, novos monstros, novas missões, arena de batalha. Novas árvores de armas, armaduras, camadas. Novas habilidades, habilidades de frenes. É possível usar material. Não passou muito rápido. Novos prêmios de cartão de guilda. Correções de alguns bugs. DLCs. Alguns novos DLCs. DLCs são pagos, né? Normalmente. A voz da menininha dos dangos. Armadura em camadas de caçador. Armadura de amicão. Conjunto de poses. Conjunto novo de adesivos. Pintura de rostos. Um traje novo para o couro murcho. Olha esse traje de dragão, velho. Que doideira. Só que esses são pagos. Esses pagos aí, às vezes, saem até barato, né? Mas, normalmente, é só quem está com uma graninha sobrando, né? E aí, para o momento. Agora, vamos ver a roadmap para as notificações próximas. Aê! Roadmap! Eu queria muito isso, cara. Que bom, cara. E aí, vai ter colab, velho. E aí, vai ter colab, velho. Caraca, que bom, mano. Jun, vai ter colab com o próprio Monster Hunter Stories, né? Já era esperado, né? Isso em junho, né? Meados de junho. A gente já está em junho aí, né? Final de junho, DLC Missão de Evento, 3.2. Julho, mais colaborações com a Capcom. Conteúdo de crossover. Como é que vai funcionar o crossover? Se você ter salvado dados para o Monster Hunter Stories, Você vai poder deslocar o armor de câmera do Monster Hunter Rise Ah, isso a gente já sabia, né? Você tem um save do Monster Hunter Rise E isso permite você obter a armadura. A mesma coisa, o inverso. Se você tem um save do Stories 2, Você pega a armadura no Rise. Não se esqueça desse conteúdo de crossover Entre dois mundos diferentes de Monster Hunter Rise. Para reiterar, O Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin, Vai ser lançado no 9 de julho. Monster Hunter, Ah, dia 9 de julho, né? 27 de maio, pessoal. Isso é a... Eu acho que é hoje, pessoal. Se for fazer aquela conversão de tempo, É hoje já. Hoje à noite, será? Basicamente, encerrou. Cara, então eu acho que eu acertei as minhas previsões, hein, galera? Eu acho que eu acertei minhas previsões no meu vídeo que eu fiz semana passada sobre o que esperado em questão de eventos e tal. Não sei se vocês se lembram, eu falei que em um ano de pandemia seria mais complicado a questão de colaboração com outros jogos, né? Você vê que vai ter colaboração, mas por enquanto a colaboração que vai rolar é com a própria Capcom. Ou seja, eventos, muito provavelmente, de outras franquias da Capcom chegando ao jogo, né? Como a gente viu no World Iceborne, né? Eventos de Resident Evil, eventos de Street Fighter, evento do Dante lá, do Devil May Cry também, né? Deve rolar alguma coisa similar. Especialmente, meu chute foi por conta da pandemia, né? Porque, tipo, nessa pandemia, trabalhar dentro da mesma empresa já tá difícil. Imagina trabalhar com outras empresas fazendo o crossover, colaboração e coisas desse tipo, né? Eu acho que aqui meio que... Eles encerraram? Acho que encerrou, né? É, basicamente encerrou. Então... Eu acho que de início o que a gente vai ver é essa colaboração entre a própria Capcom mesmo. No futuro pode ser que venha a colaboração com outras empresas. Especialmente com a Nintendo, eu acho que não tem como não acontecer, né? Capcom e Nintendo são muito próximos. Eu acho que vai acontecer, com certeza. Pior que agora a gente não consegue dar um reboot. Eu queria ter dado um... Deixa eu ver se no canal da Elisa aqui já aparece a transmissão. Acho que já tá aqui, né? Já fica encerrado, né? É o Nogigante! Será que vai ter outros monstros secretos que nem o Basel? Meu chute é que sim, cara. Meu chute é que sim, que a Capcom com certeza colocou alguma coisinha aí pra pegar de surpresa, galera. Provavelmente, quando a gente for jogar, né? Agora eu tô curioso pra saber... Tipo... Quais vão ser os limites de ranking de caçador pra fazer as novas missões, né? Tipo, a missão final. Qual vai ser o limite de ranking de caçador? Porque... Valsetrax aí já deve ter algum... Não sei se a gente vai entrar de cara, por exemplo, e já caçar um Valsetrax. Meu chute. A gente vai caçar algum outro monstro antes do Valsetrax. Algum monstro talvez não revelado? Eu diria que sim. Seria meio estranho você, tipo, logou lá no jogo e já tá o Valsetrax, cara. Eu acho que eles vão fazer alguma introdução antes. Algum monstro antes. E... Talvez coloque algum limite de ranking de caçador. Pra gente chegar... Já chegar, aí sim, vai ter o Valsetrax. Aí depois, deve colocar um outro limite de ranking de caçador pra missão final. Tô chutando aqui, né? Esse seria o meu chute, pelo menos. Chega hoje às nove da noite. A atualização. É, acho que é isso mesmo. Se a gente fizer a... Conversão de horário, né? Agora... Falaram lá... Se vocês... Vamos dar uma pausa aqui, rapidinho, pra gente dar uma olhada. Quer ver? Tem uma... Onde eles falam que... Tudo que vai ter, né? Um resumão aqui, ó. Esse resumão aqui, ó. Tem um resumão. Aqui, ó. Vamos dar um pause aqui. Ó. Novos monstros nas missões da área de encontro. Beleza. Novos monstros. Seria Valsetrax e Zinogre Alpha somente? Eu acho que não. Novos monstros no Frenese. Tá. Novos... Ou seja. Novos monstros no Frenese. Uai, será que o... Será que o Zinogre vem primeiro pro Frenese? Ou ele já vem direto pra ser caçado fora? Vamos dar uma olhada aqui no trailer. Eu acho que a gente já tava caçando ele fora do Frenese. Não é? Não. Primeiramente ele aparece no Frenese, aparentemente, né? Ó. Vamos dar uma olhada. Aqui é a parte do Valsetrax, né? Deixa eu ver aqui, ó. Zinogre Alpha. Vamos dar uma olhada. Aí. Zinogre Alpha já está fora do Frenese, mano. E aí? Como é que vai funcionar isso? Será que a gente já vai caçar ele tanto no Frenese quanto no... fora do Frenese ao mesmo tempo? Em teoria, né? Em teoria a gente já vai caçar ele. Talvez a gente caça ele no Frenese primeiro. E já libera de imediato. Sem precisar esperar um futuro update. E eu acho que... Já nas missões de encontro, apesar da Capcom não ter anunciado. A gente já vai... Já vai ver também o... Ratalos Alpha pra caçar. O Bluebeth lá, né? O Diablos já deve estar disponível também nas missões da área de encontro pra gente caçar. Zinogre imagina que a gente vai ter que caçar ele primeiro dentro do Frenese. Assim que a gente terminar a caçada, ele já deve aparecer como missão de área de encontro, assim como rolava com o Mizutsune, né? Apex Zinogre. É diferente da variante regular. E o corpo está cobrado em golden... Basicamente, né? Vai aparecer durante as missões de Frenese, mas você pode encará-lo em uma missão comum também. Ah, é isso mesmo. Confirmado. Pelo próprio evento. Tá, aqui fala do novo final, né? Eu quero ver aquele resumo de novo, né? Aquele resumo que ele mostrava o que vai vir aqui. Aqui, ó. Ah, era bem aqui. Ó, novos monstros nas missões da área de encontro, novos monstros do Frenese, novas missões, tá? Novas missões é o tipo normal. A não ser que... É, provavelmente vai ter missões extras também, né? Tipo aquelas desafios do Tsushi lá que... Que rolou no último update. Veio três desafios do Tsushi. É... Estranhamente, fazendo aqueles desafios, a gente não ganhava nada. Não sei se agora venham mais desafios do Tsushi e a gente receba alguma coisa dele. Tô chutando que... Que sim. Que a gente receba alguma coisa dele quando a gente completar. Porque foi estranho, né? Se chamar desafio do Tsushi e a gente não ganhar nada. Nova arena de batalha do chefe. Tá, vai ter novas missões de arena, então, né? Novas árvores de armas, armaduras, encamadas e itens. Beleza. Isso aqui já é esperado também. Agora fica a dúvida se vai vir a armadura dos alfa ou não, né, cara? Seria muito bem-vindo a armadura dos alfa. Né, pessoal? Novas habilidades e habilidades do Frenese. Isso é mais do que esperado também, né? Provavelmente vai vir novas armas do Frenese, acredito eu. É possível usar materiais para mudar a aparência das armas do Frenese. Ah, então... Será que esse lance de mudar a aparência só vai funcionar com as armas do Frenese? Fica essa dúvida, né? Observação. Os itens acima serão desbloqueados quando... Ah... Cara, pior que tá... Tá bem pequeno o texto, eu não consigo ler. Deixa eu ver aqui se eu expandir, eu consigo. Os itens acima serão desbloqueados quando determinadas condições forem cumpridas. Ah, provavelmente... É mais ou menos o que eu... Falei mesmo. Vai ter os limites novos de rank de caçador, essas coisas assim, né? Eu acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso, né, pessoal? Eu acho que basicamente é isso. Agora, dando a minha opinião sobre o que foi mostrado... Eu... Eu gostei, cara. Eu gostei. Querendo ou não, a gente já vai ter uma porrada de monstro aí pra caçar fora do Frenese, né? Junto com o Zinogre. Com o Zinogre e Alpha aí que tá vindo. Chuto que vai ter algum monstro novo que não foi anunciado pela Capcom. Então, isso já deve dar uma quantidade até legal de monstros. Agora, meu medo é que as colaborações... Não sei se vai demorar os futuros eventos, né? O que eu espero? Pra manter depois disso aí, né? Os eventos tem que dar uma subida de nível, né? Qualidade dos eventos do jogo, que vão vir toda semana, tem que melhorar em questão de recompensas, né? Pra manter a gente engajado aí, depois que a gente terminar a história. Não li ali, naquelas notas, questão de adorno novo, né? Parece que não vai vir adorno novo. Era uma coisa que eu imaginava que viesse. Não sei se esses novos Apex vão dar alguma joia nova, mas parece que não. E a gente pode dar uma olhada de novo aqui no roadmap, pra dar uma olhada qual que é as datas certinhas, antes de eu dar uma opinião final, né? Sobre... Vamos dar uma olhada no roadmap de novo. Cadê o roadmap? Ó, roteiro. Isso aqui que eu queria ver. Que pra mim, beleza. Tem a atualização 3.0. A galera ruxa e quer logo mais conteúdo muito rápido, né? Mas, assim... Ó, meados de junho. Estamos no final de maio, né? Então, beleza. Meados de junho. Isso significa meu chute. Daqui 15 dias deve chegar a primeira... Essa colaboração aqui. Finalizou maio, né? Daqui 3 dias acaba no maio. Em 3 dias não dá tempo da gente fazer tudo, eu acho. Tudo que for lançado aí no update 3.0, né? Daqui uns 15 dias chega a primeira colaboração. Depois, em final de junho, temos DLC. A DLC, se for conteúdo pago, isso não importa muito, né? Missões de evento. É isso aqui que eu tô falando, ó. Essas missões de evento que vão chegar no final de junho, tem que ter uma qualidade... Qualidade em questão de recompensa, né? O que eu tô achando fraco até o momento, os eventos que saíram até o momento são muito, muito fracos. Nada. Nenhuma arma. Nenhuma armadura. Só teve uma armadura encamada. Aquele óculos lá e tal, né? Que saiu recentemente. E coisas mais pequenas, tipo gestos, aquelas estampas e tudo mais. Então, eu acho que a partir de junho, a gente tem que esperar eventos legais. Senão, a galera vai debandar. Esse é meu medo. Aí, ó. Depois, final... Depois, ó. Missões de evento. Final de junho. Aí, depois, a próxima atualização, vai ser só no final de julho. TLC e missões de evento. Não sei se essas missões de evento são monstros novos, né? Deixa eu pegar a tela aqui de novo pra vocês. Eu acho que a tela aí tá... Tá ficando... Tá pegando menos, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Captura... De tela. Captura de janela. Vou colocar aí na tela pra vocês. Aqui, ó. Marromeno. Tá aí, ó. Basicamente, meados de junho é a primeira colaboração, né? Com... O Stories 2. Depois, missões de evento no final de junho. Final de... Aí, a gente vai ficar aqui, ó. De junho até o final de julho. Pra ter novas DLCs e finais de evento, né? E depois, final de agosto. Pelo que eu tô entendendo. Aí, agora fica a dúvida se esses eventos... Essas missões de evento... Que a gente tá... A gente, até o momento, estamos recebendo as missões de evento de forma semanal. Então, não sei se a partir de junho... Isso vai continuar assim. Toda semana, toda quinta-feira, a gente recebe uma missão nova. Né? Mas, se for isso, talvez essas que eles destacaram aqui sejam algumas missões de evento de destaque. Então, se for isso, dá pra interpretar que todo mês vai ter algumas missões de evento de destaque. Né? Que são... É... Sei lá. Tem um conteúdo mais elaborado, né? Colaboração com a própria Capcom aí. Provavelmente, com as franquias da Capcom, a gente não sabe qual ainda. Resident Evil, seja Devil May Cry, quem sabe aí até mesmo o Dragon's Dog. Logo, mas não sei, cara. Vamos aguardar pra ver. Basicamente, é isso que eu entendi, tá? Então, acho que a gente vai ter que ficar de olho nas redes sociais da Capcom. Qualquer novidade, vou trazer pra vocês de vídeo. E eu só torço, de verdade, que esses eventos que vamos ter agora em junho, julho e agosto, melhorem a qualidade de recompensa mesmo. Questão de armas, questão de armaduras, coisas que as pessoas querem, de fato, fazer, né? Que melhore o gameplay, que traga armas bonitas, armaduras bonitas. E, enfim, né? Normalmente, alguns eventos trazem monstros novos também. Por enquanto, a gente não sabe nada disso. Por parte da Capcom. Vamos ter que aguardar um pouco mais, tá? Meus amigos. Esse primeiro momento tá ok, mas eu acho que os futuros eventos e a qualidade deles vai dizer um pouco sobre o trabalho da Capcom pro Endgame. E se o pessoal vai ficar, se manter engajado aí nos próximos meses, né? Qualquer novidade, vou trazendo aí pra vocês. Não dá pra saber muita coisa agora. Então, fiquem ligados que a gente vai ter cobertura dos eventos novos que já vão sair nessa update, nesse novo update. Vou continuar postando as builds ainda do update 2.0 e, aos poucos, conforme eu for pegando o material do update 3, vou fazendo as builds atualizadas. Mas ainda vai continuar saindo builds do update 2.0, que elas ainda são muito boas também, tá bom? Então, aí, à medida que eu for fazendo as lives, formando o material, a gente vai atualizando as builds trazendo pro canal. Vamos atualizar o nosso detonado também. Seguir aí até o novo final, que é a missão do e-boost com a Nau. Aí a gente conclui nosso detonado em teoria. Basicamente é isso. Vou fazer um fechamento aqui. Então, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixo um comentário de vocês sobre tudo que vocês viram até o momento, sobre esse update 3.0. Gostaram do que viram? O que vocês esperam por parte da Capcom? Aí, nessa questão de endgame, de postgame, depois da atualização 3.0. O que vocês esperam da parte de eventos também? Deixe aí no comentário. Não deixa de avaliar esse vídeo também. Se puder compartilhar, eu agradeço demais. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu. E fui. Pronto, pessoal. Aqui eu fechei a parte que vai lá pro YouTube. Daqui a pouco eu coloco lá. Agora posso conversar com vocês aí mais tranquilamente.